Olá amigos do Manto Juventino, estamos no estádio Dr. Alfredo de Castilho, o Alfredão, inaugurado em 1965, com capacidade para 18.870 pessoas. Enfrentaremos o Esporte Clube Noroeste, o Norusca, fundado em 1º de setembro de 1910, campeão paulista da Série A2 de 43, 53, 70 e 84. Campeão paulista da Série A3 de 1995 e 2022, campeão da Copa Paulista de 2005 e 2012. O último confronto entre as equipes foi no dia 23 de fevereiro de 2014. Pelo campeonato paulista Série A3, em Bauru, com vitória juventina por 3 a 0. Gols de Renato Sorriso, Dudu e Rafael Branco. O goleiro André Dias é o único remanescente dos jogadores que participaram desta partida, tendo ficado no banco de reservas. O Juventus encerrou a terceira rodada na sétima colocação, com cinco pontos conquistados. O Noroeste encerrou a terceira rodada na décima colocação, com três pontos conquistados. No seu último confronto, o Noroeste foi derrotado pelo Belo Clube em Rio Claro, por 3 a 2. E o Juventus vem de um empate em 1 a 1 contra o Primavera, na Javari. A equipe Grenat vence a partida com o gol de Bruno Moraes. Após a expulsão de Maikinho, com o jogador a menos, não conseguiu segurar a pressão da equipe de Indaiatuba, cedendo o empate. As equipes do Juventus e do Noroeste possuem estatísticas bem diferentes. Enquanto o Juventus fez dois gols e sofreu um, o Noroeste fez cinco gols e sofreu sete. O Juventus recebeu oito cartões amarelos e um vermelho, e o Noroeste somente quatro cartões amarelos. Os destaques da equipe do Noroeste são os atacantes Carlão e Thiago, com dois gols cada. O professor Ito Roque terá o desfalque do seu zagueiro destro, Gilberto Alemão, contundido na partida contra o Primavera. Bom, nos sigam nas redes sociais e curtam esse vídeo. Até a próxima!